Virei Jesus como Ele é Sua voz suave me chamando Que momento feliz E voarei Com as asas de águia E subirei as alturas E lá viverei Resta pouco tempo Meu Jesus já vem Os sinais do tempo Ouço Sua voz do vento Dizendo que Ele vem Virei o Seu rosto E as marcas que Ele tem nas mãos Cantarei bem alto Expressando a alegria Que anula meu coração Virei ali Virei ali Virei ali De as imaginação E cantarei E cantarei num grande coral A melodia mais linda E nunca se ouviu cantar Esta pouco tempo Meu Jesus, já vem Os sinais do tempo Ouça a sua voz no vento Dizendo que ele vem Verei o seu rosto E as marcas que ele tem nas mãos Cantarei bem alto Expressando a alegria E a do meu coração Esta pouco tempo Pouco tempo Meu Jesus, já vem Já vem Os sinais do tempo Ouça a sua voz no vento Dizendo que ele vem Dizendo que ele vem Aleluia